Agora eu vou fazer uma pergunta pra você em casa. O seu carro tem ar-condicionado? Olha, se a sua resposta for sim, com certeza você não abre mão dele, não é? Ainda mais com esse calor que está fazendo aqui na nossa região. Só que a pergunta que muitos motoristas fazem é a seguinte. O que gasta menos combustível? Usar o aparelho de ar-condicionado ou andar com o vidro do carro aberto? Nós somos atrás dessa resposta e você confere agora na reportagem de Lucas Carvalho e também do Marco Leandro. Se tem uma coisa que já virou consenso, é que não está fácil pra ninguém suportar esse calorão todo. Dá nem pra dormir. Tá difícil? Tá difícil. Tá suportado, tá até ruim pra ficar em casa. Tá terrível, só no ventilador, né? No trânsito a sensação de calor parece ficar ainda maior. As vagas na sombra são sempre as mais disputadas. Deixar o carro debaixo do sol forte, só mesmo em último caso. Quando o senhor vai estacional, o senhor procura uma vaga na sombra? Na sombra, sempre. Vixe, embaixo de árvore ainda. E quando não encontra? Quando não encontra, fica no sol. E aí depois que o senhor volta, como é que tá? Tá fervendo. Paz, é dolorida demais, hein? Tá terrível e você tem que tomar cuidado pra não queimar as mãos no volante. É muito ruim. Tudo derrete dentro do carro. Quem tem ar-condicionado no veículo, aproveita o conforto. Hoje não é mais um opcional, hoje é uma necessidade, principalmente numa região tão quente como a nossa. Já que viajar em si pra trabalhar já causa um desgaste, você tem que ter um mínimo de conforto pra isso. Mas o uso do ar-condicionado aumenta em média 10% o consumo de combustível. No entanto, isso não quer dizer que andar com o vidro do carro aberto seja mais vantajoso. Pra saber o que realmente compensa mais, é preciso fazer uma análise de todo o trajeto. Este eletricista automotivo explica que andar com o aparelho ligado e com as janelas fechadas só é vantajoso economicamente quando o veículo estiver a uma velocidade superior a 70 km por hora. Você vai estar na rodovia, existe uma coluna de vento que vai segurar o carro, tá? Com o vidro fechado, ele vai cortar o veículo e não vai adentrar no habitáculo. Com os vidros fechados, ele entra no carro, permanece algum tempo lá dentro, rodando, tá? Pra depois escapar. Quando você faz isso, existe o consumo de combustível que vai ser maior porque o motor vai precisar de mais força pra arrastar o veículo, tá? Com o vidro fechado, vai passar por ele e não vai ser necessário esse desgaste. Com relação a percursos menores, acontece o seguinte. Se você se primar pelo conforto, com o ar-condicionado ligado, tranquilo. Porém, o consumo será um pouco elevado, tá? Com o vidro aberto, você vai estar com o compressor de ar desligado e o veículo não vai ter necessidade de tocar o compressor também pra mover o motor. Você vai ter um consumo menor. Resumindo, então, resumo da ópera toda. O cara vai viajar, vai pegar a estrada... Não pensa duas vezes. Não, o ar ligado. O consumo dele vai ser menor com o ar ligado. Muito bem. E felicidade instantânea, porque ar-condicionado aqui na nossa região é item básico, não é? É...